Torn 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 Refeição 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 Doces 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 Aguarde 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 Claro 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 Imagem 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 Uralha 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 Urás URAR 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 CULTAR 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 Empurrar Tor Tor Refeição Refeição Doces Doces Aguarde Aguarde Claro Claro Imagem Imagem Uralha Uralha Urar Urar Cutar Cutar Empurrar Empurrar Dar 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 Ótimo 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 Anel 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 Desculpa 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 Meçã 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 Tartaruga 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 Sobrinho 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 Preto 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 Atrás 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 Camisa 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 Dar Dar Ótimo Ótimo Anel Anel Desculpa 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 Maçã Maçã Tartaruga Tartaruga Sobrinho 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 Preto 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 Atrás Atrás Camisa Camisa Esperança 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 Ler 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 Lento 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 Costeletas Costeleta 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 Cinzento 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 Fora 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 Apreciar 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 Tubarão Oficial 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 Rato 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 Esperança Esperança Ler Ler Lento 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 Costeleta Costeleta Cinzento Cinzento Fora Fora Apreciar 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 Tubarão Tubarão Oficial Oficial Rato 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 Carne de porco 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 Ver 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 ampla 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 gato 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 e o fente 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 experimentar 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 e o fente 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 Pulgar Pulgar Vegetal 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 Carne de Porco Carne de Porco Ver Ver Ampla Ampla Gato Gato Elefante Elefante Médico Médico Experimentar Experimentar Alegria Alegria Polgar Polgar Vegetal Vegetal Grande 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 I Bravo 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 com sede com sede com sede com sede águia 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 bolsa 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 patrão 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 guarda 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 imenso 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 borboleta 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 colfinho 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 grande 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 bravo bravo com sede 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 Patrão Guarda Guarda Imenso Imenso Borboleta Borboleta Corfinho Corfinho Fumaça 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 Água 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 Fritar 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 Prisão Fritar 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 fortuna visita 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 o longo o longo o longo o longo ponto 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 viagem 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 fumaça fumaça água água fritar fritar prisão prisão senhorita senhorita fortuna fortuna visita visita longo 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 ponto ponto viagem viagem pôpto 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 cantares ter 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 tis responde yellow pee responda responde responden responde Músculo. Geleia. 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 Legal. 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 Péle. 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 Elogio. 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 Pergunte. 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 Póbro. Póbro. Cantares. Cantares. Ter. Ter. Responda. Responda. Músculo. Músculo. Geleia. Geleia. Legal. 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 Péle. Péle. Elogio. Elogio. Pergunte. Pergunte. É. Pão. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Segue. 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 Velozes. 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 Pipa. 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 Medo. 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 Fraco. 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 Doente. 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 Rir. 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 Comprar. 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 Pão. Pão. Eu vou. Eu vou. Segue. Segue. Velozes. Velozes. Pipa. Pipa. Medo. Medo. Fraco. Comprar. Fraco Doente Doente Rir Rir Comprar Comprar Convite 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 Herói 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 Rocha 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 Colocar 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 Caminhar 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 No Grau No Grau No Grau No Grau Relógio 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 Agora 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 Ódio 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 Caderno Convite Herói Rocha Colocar Caminhar Degrau Degrau Relógio Relógio Agora Agora Ódio Ódio Caderno Caderno Puxares 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 Pôr 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 Ovo Fábrica 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 Voto 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 Fresco Fresco Desenhar 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 Braço 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 Verde 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 pôr pôr houve um houve um fábrica fábrica voto voto fresco fresco desenhar desenhar braço braço verde verde vestem vestem contra 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 coçar 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 acertar 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 chapéu 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 enfermeira 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 pimenta 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 Pintura 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 Cheio 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Toque 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 Contra Contra Caçar Acertar 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 Chapéu Chapéu Enfermeira Enfermeira Pimenta 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 Pintura Pintura Cheio Cheio Floresta 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 Toque Toque Cotevelo 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Ato 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 URS 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 CEDO 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 LEÃO 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 TOR 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 VENTOSO VENTOSO REPOSA 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 EXPORT 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 COTOVELO COTOVELO SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA ALTO ALTO URSO 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 CEDO CEDO LEÃO 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 TOR 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 VENTOSO 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 REPOSA 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 EXPORT 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 VELHO 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 PAY 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 Crida Orgulho 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Costa 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 Ponto 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 Frango 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 Assar 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 Vivo 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 Velho Velho Pai Pai Querida Querida Orgulho Orgulho Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Costa 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 Ponto Ponto Frango Frango Assar Assar Vivo Vivo Feio 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 Jovem 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 Gravata 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 Trancar 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 Porco 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 Mão 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 Romance 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 Serpente 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 Pegue 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 Mudança 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 Feio Feio Jovem Jovem Gravata 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 MÃO ROMANCE ROMANCE SERPENTE SERPENTE PEGUE PEGUE MUDANÇA MUDANÇA LOUCO 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 ATRAVÉS 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 LAVAR 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 terminar 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 par 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 mat 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 dos 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 doce vai 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 cozinha 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 Mãe Louco Louco Através Através Lavar Lavar Termina Termina Part Part Mat Mat Dos Doce Vai Vai Cozinha Cozinha Mãe Mãe Azul 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 País 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 Bombear 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 Coelho 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 Ponte 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 Coelho 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 Filho Amarbo 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 Nariz 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 Azul Azul Caro Caro País País Bombear Bombear Coelho Coelho Ponte Ponte Cão Cão Filho Filho Amarbo Amarbo Nariz Nariz Bombeiro 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 Amiga 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 Baixa 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 Osso 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 Escolher 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 Esperar 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 Interruptor 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 Lápis 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 Bebida 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 Mosca 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 Bombeiro Bombeiro Amiga Amiga Baixa Baixa Osso Osso Escolher Escolher Esperar Esperar Interruptor Interruptor Lápis 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 Bebida Bebida Mosca Mosca Virar 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 Lugas 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 Formiga 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Emprestado Açúcar 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 Cozinha Kozinha Cozinha 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 cronograma tiú virar leogás formiga formiga pedir emprestado pedir emprestado açúcar arroz arroz grosso cronograma cronograma tiú dinheiro 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 que se é da manhã 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 em 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 fêmea 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 mueva moeda 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 falar 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 mandar 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 giz 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 e lvo e lvo e lvo Avô Dinheiro Dinheiro Café da manhã Café da manhã Em Em Fêmea Fêmea Moeda Moeda Falar Falar Mandar 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 Giz Giz Quente Quente Evô 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 Outono 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 Futebol 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 Crescer 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 Triste 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 Rápido 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 Sangue 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 Gustar 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 Ambos 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 Outono Outono Futebol 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 Crescer 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 Triste 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 Rápido 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 Sangue 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 Gritar 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 Gostar 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 Val 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 Veja 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 Memória 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 PENSAR PENSAR PUGÁS 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 SENTAR 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 FIQUE 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 BOE 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 FIQUE 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 CASAR 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 VEJA VEJA MEMÓRIA 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 SOZINHO 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 PENSAR 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 PUGÁS 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 SENTAR FIQUE SENTAR FIQUE 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 BOA 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 FAÇO 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 CASAR 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 FIQUE 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 PORTA 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 Cavalo 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 Volta 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 Run 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 Dirigir 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 Forte 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 Professor 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 Exposição 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 verifica verifica porta porta cavalo cavalo volta volta rã rã dirigir dirigir forte forte professor professor exposição exposição régua régua de volta de volta de volta de volta de volta Compreendo. 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 Cadeira. 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 Saltar. 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 Palco. 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 Precisar. 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 Estude. 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 Pato. 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 Enviar. 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 TIGELA. 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 DE VOLTA. DE VOLTA. ZIP. Comprender. Comprender. COMPREENDE. CADEIRA. 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 SALTAR. saltar palco palco precisar precisar estude estude pato pato enviar enviar tigela tigela cura 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 chão 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 somente 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 com licença com licença com licença com licença com licença sujo 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 peito nublado 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 aluna 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Bonita 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 Cura Cura Chão Chão Somente Somente Com licença Com licença Sujo Sujo Peito Peito Nublado Nublado Aluna Aluna Sicar de pé Sicar de pé Bonita Bonita Fido Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Antes 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 Dança 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 Socorro 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 Viver 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 Azidar 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 Molhado 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 Morrer 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 Wattes 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 Ferver 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 Dedo do pé Dedo do pé Antes Antes Dança Dança Socorro Socorro Viver Viver Azidar Azidar Molhado Molhado Morrer Morrer Dados Wattes Ferver 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 Família 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 Humano 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 Placa 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 Filha 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 Vejo 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 Juntos 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 Joquita 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 Muito 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 Boca 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 Seco 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 Humano Humano Placa 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 Juntos Co Juntos seco seco peixe 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 choro 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 contar 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 por aí por aí por aí por aí mover 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 casal 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 ervilha 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 Comida 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 Mensagem 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 Peixe Peixe Choro Choro Contar Contar Por aí Por aí Mover Mover Casal Casal Ervilha Ervilha Trabalho Trabalho Comida 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 Mensagem Mensagem Pescoço 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 Buraco 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 Fino 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 Perna Perna Perna. Perna. Mau. 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 Difícil. 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 Academia. 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 Jardim. 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 Pausa. 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 Golpe. 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 Pescoço. Pescoço. Buraco. 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 Fino. 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 Perna. Perna. Mau. Mau. Difícil. 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 Pausa Golpe Golpe Amor 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 Pegar 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 Castanho 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 Bode 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 Aeronave 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 Batata 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 Para Trás Para Trás Para Trás Para Trás Depois De Depois De Depois De Depois De Mentira 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 Sonho 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 Amor 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 Pagar 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 Castanho Castanho Bode 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 Aeronave 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 Batata 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 Aeronave Babatata Gra scape Pr Belo Portão Ex Ricera Aeronave Bode Habla Sonho Latido 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 Flor 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 Carne 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 Vacho 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 Aprender 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 Chuteiras 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 Ensinar 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 Clima 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 Dedo 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 Osso 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 Latido 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 Flor Flor Carne 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 Vacho 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 Aprender Aprender Chuteiras Chuteiras Aprender Osso Osso Corre 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 Pequeno 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 Escova 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 Ombro 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 Contagem 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 Saia 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 Fácil 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 Faca 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 Dormir 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 Feliz 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 Corre Corre Pequeno Pequeno Escova 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 Ombro Ombro Contagem 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 Saia 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 Fácil 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 Amarelo Nadar Nadar Preocupação 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 Inferior 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 Encontrar 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 Manter 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 Bicicleta 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 Vulaibol 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 Amarelo 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 Nadar 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 Preocupação Preocupação Inferior Inferior Encontrar Encontrar Manter Manter Bicicleta Bicicleta Exame Exame Vulaibol Vulaibol Dentista Dentista Vaca 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 Darf 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 Chegaz 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 Bravo 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 Comer dente 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 d Quer Quer Chegar Chegar Obrigado Obrigado Bravo Comer Comer Dente Dente Pé Barato Transportar 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 Venha 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 Conversa 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 Novamente 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 Avô 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 Tia 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 Tesouras 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 Cola 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 Sobrinha 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 Policial 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 Transportar Transportar Venha 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 Conversa 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 Novamente 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 Avô 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 Tia 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 Tesouras 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 Cola 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 Sobrinha 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 Policial 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 Joelho 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 Vésibol 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 Escrever 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 Leva 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 Mesa 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 Cortar 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 Passar 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 Calça 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 Certo 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 Lição 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 Joel 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 Baseball 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 Escrever Escrever Leva Leva Mesa Mesa Cortar Cortar Passar Passar Calça Calça Certo Certo Lição Lição Estômago 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 Vitória 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 Selvagem 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 Usar 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 Olhos 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 Leite Preenchir Preencher Conhecer 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 Rompas 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 Almoço 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 Estômago Estômago Vitória Vitória Selvagem Selvagem Usar Usar Olho Olho Leite 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 Preencher Preencher Conhecer 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 VENDER 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 CORPO 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 Dizer 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 Apagador 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 Frio 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 Sanduíche 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 Jantar Sorriso 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 Pivrum 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 Descansar 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 Vender Vender Corpo Corpo Dizer Dizer Apagador Apagador Frio 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 Sanduíche Sanduíche Jantar 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 Descansar